Nas últimas reflexões de Fidel Castro, tituladas A necessidade de enriquecer nossos conhecimentos, o líder da Revolução Cubana aborda diversos temas, entre eles a guerra na Líbia. Segundo Fidel, as cenas dos assassinatos na Líbia que começam a ser divulgadas causam indignação pela ausência total de humanismo e pelas grosseiras mentiras que serviram de pretexto para invadir e se apoderar dos recursos naturais desse país. Com mais de 25 mil missões de combate, a aviação militar da OTAN apoiou o monstruoso crime. Afirmaram que o governo da Líbia tinha fundos no exterior que superavam os 200 bilhões de dólares, que ninguém sabe onde está esse dinheiro. Para ler a reflexão completa, visite a nossa página www.telesurtv.net.